Ei, a povo destemido Viver ao coração, ao prazer Salve e rindo, tomou a papai Só que perde o que vem, sustentou Que os meus filhos alegres confiam O couro é pleno de couro Que o momento chegar ao seu dia De morrer dentro do nosso prazer Viver ao coração, ao prazer Viver ao coração, ao prazer Se o momento chegar ao seu dia De morrer dentro do nosso prazer Viver ao coração, ao prazer Viver ao coração, ao prazer Estes é o Brasil, e a cor do herói para o rio Deste o bem-vindo a raça guerreira Que é que pode ver a outra seira A grandeza do nosso Brasil Sabe-vindo, tomando a tua paz Somos velhos de bem-sucedor Todos os filhos da reina escondria Que o mundo é perto de todos Se o momento chegar ao meu dia De morrer pelo nosso Brasil E viver neste povo ao seu dia Devejar neste céu com a minha Se o momento chegar ao meu dia De morrer pelo nosso Brasil E viver neste povo ao meu dia Devejar neste céu com a minha De morrer pelo nosso Brasil E viver neste povo ao meu dia De morrer pelo nosso Brasil E viver neste povo ao meu dia De morrer pelo nosso Brasil De morrer pelo nosso Brasil E viver neste povo ao meu dia De morrer pelo nosso Brasil E viver neste povo De morrer pelo nosso Brasil Obrigado.